O Top dos Paletões Aceito que não tem vaqueiro não Como é que chama na roda Aceito que a minha vida Eu tenho salatилось pra mexigar E volta a volta Pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê E volta a volta Pro teu vaqueiro E volta a volta Pro teu galê E volta a volta Pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê E volta a volta Pro teu vaqueiro E eu volto a putê, meu amigo No sacerdinho do DJ Na safoninha do papai Se aqui é fome, eu vou na oficiar A pancadinha foi naquilo E dia fica aí de cavalo Era um dia O morena, a saudade de você Respeita a caixa essa que eu vou beber No forró, pensando em você Só um milagre do meu coração Eu sei que não tem vaqueiro Como é que chama a volta? Sei que minha vida Vou de saudade da tia E volta, volta pro teu vaqueiro Eu vou volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Eu vou volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Oh, sim! Volta, volta pro teu vaqueiro A volta, volta pro teu galego No secladinho do DJ Edson da C-class Para o padrão da cordeira Fora de equipa Oh, sim! O sim que tá conquistando meu Brasil Se o Fabio Moral fizer a pancadinha frenética É coladinho Sucesso novo E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu tenho vontade de fazer amor Mas quando te vejo Não nasceu, nasceu pra mim Nasceu pra mim pra ficar com o ladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Eu morro de vontade de fazer amor Coladinho, coladinho, coladinho E a doença A minha desarrumada e perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar com o ladinho Coladinho, coladinho, coladinho Siga no Instagram Fabio Moral, oficia A pancadinha frenética Essa é a pegada de vaqueira Mas siga no meu Brasil É show padrão, Brasil Pressão, falei forró E mora de equipa Edição nas teclas E essa funinha do papai Vem! Bora mais um, bora mais um, bora mais um E essa é a nossa, papai Uh! Ué! A vaqueira que hoje tem pressão, viu? Qual é o C10? Tome nos palitões Cuida! Tô preparado e quero Puxa, mas vai querer até fazer o movimento Já comprei a cerveja e regulei o paredão Puxa ferregado e dentro do meu caminhão Cuida! Tô preparado e querendo Vou chamar as vaqueirinhas Puxa, e dentro do meu caminhão E hoje a parrega é assim, assim, assim Eu disse cuida, vaqueira E hoje tem pressão Eu vou beber um ganhamento do meu caminhão Com uma de novinha deitada no meu colchão Eu vou dançar a noite dentro do meu caminhão Cuida, vaqueira E hoje tem pressão Vá, 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 vá Uh! Tudo, tudo, tá com a alma de rapaz Davi Vou dançar a noite dentro do meu caminhão Puxa, minuto, 33, puxa, minuto Puxa, minuto, 33, puxa, minuto Eu chamo as vaqueirinha pra fazer o movimento Já comprei a cerveja e regulei o paridão Já tô arregado dentro do meu caminhão Tô preparado e querendo Eu chamo as vaqueirinha pra fazer o movimento Já comprei a cerveja e regulei o paridão Chamo as vaqueirinha e hoje tem lesão Cuida vaqueiro e hoje tem lesão Eu vou beber um bem aberto do meu caminhão Com a móvel de novinha deitada no meu colchão Essa é a rita do carnaval Eu disse cuida vaqueiro e hoje tem lesão Tudo bem aberto do meu caminhão Com a móvel de novinha deitada no meu colchão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Isso é Fabio Moral que ser essa é mais uma Nossa é mais uma firma pro sucesso Grava aí, Ricardo Cedemis Osso e Caimão Essa é mais uma nossa Falando com o posto Adriano e o Silvio A canetada do sucesso Fabio Moral Oficio Para que? O que aconteceu com a gente? Você está tão diferente Do nada não quer mais sair comigo Eu sei que o tempo não é recente Mas eu fiz pensando na gente Pra você poder ficar comigo Mas do nada você se estressou E me deixou de castigo Você sabe que o meu corpo e o seu corpo combina Então vem ser minha menina Então vem ser minha menina Passa a noite de lado de quatro e macho em cima Então vem ser minha menina Então vem ser minha menina Olha o que aconteceu com a gente Você está tão diferente Você está tão diferente Que o nada não quer mais sair comigo Eu sei que o tempo não é recente Mas eu fiz pensando na gente Pra você poder ficar comigo E mais do nada você se estressou E me deixou de castigo E você sabe que o meu corpo e o seu corpo combina Então vem ser minha menina Então vem ser minha menina Passa a noite de lado de quatro e macho em cima Então vem ser minha menina Então vem ser minha menina Assi no Instagram Fabio Moral Oficial Apagaria Frenética É da matéria mais gostosa do Brasil Assi no Instagram Eu tenho que se parar Yeah, yeah Esse senhor irá e que incendeia o meu coração Esse segredo me revelará Tenho sempre gesto ou será sua missão E eu só quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredo e quando amor chegar O seu ainda foi contra o meu O meu destino está junto ao seu Os meus vícios, mania Eu te vendei dos mistérios do meu coração O seu ainda foi contra o meu O meu destino está junto ao seu Os meus vícios, mania Eu te vendei dos mistérios do seu coração E não há desfazer esse seu olhar E que incendeia o meu coração Esse segredo me revelará Tenho sempre gesto ou será sua missão E eu só quero E eu só quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredo e quando amor chegar O seu ainda foi contra o meu O meu destino está junto ao seu Os meus vícios, mania Eu te vendei dos mistérios do meu coração O seu ainda foi contra o meu O meu destino está junto ao seu Os meus vícios, mania Eu te vendei dos mistérios do meu coração Na safoninha do papai Bora meu DJ Essa aqui é pra me morar Eu fiz e apagar minha frente Eu te vendei dos mistérios do meu coração Tchau! É Black Water, Red, Purple, Blue, Limbe ou de Pavilion É ótimo que eu vou desanimar E eu não quero vordanca Eu tô misturando o isquete hoje ao amanhecer É Black Water, Red, Purple, Limbe ou de Pavilion Vem! É hoje que eu vou desamar E eu não quero nem saber Tô misturando o uísque até o dia amanhecer Alô, mãe, eu não ligo pra mim mais não Que hoje eu vou estourar o todo saldo do cartão O que você vai me dizer? Tô misturando o uísque até o dia amanhecer Estoura, olha que estoura esse já não vai Molhar as alvias que tá ficando bom Aqui é só sossego, nem pra liso não Todo mundo misturado, agora é só ostentação Alô, Maurílio, bom a todos Barbearia Novo Visual, Adriano Silva Fabio Morano Gravando tudo ao vivo, é Tio CdS Alô, Ricardo Cd, Mixagens Oso e a Achei É becoade, é de letro, ele é pior de pá Vem, é hoje que eu vou desanar E eu não quero nem saber Tô misturando o uísque até o dia amanhecer É becoade, é de letro, ele é pior de pá Ou sim, é hoje que eu vou desanar E eu não quero nem saber Tô misturando o uísque até o dia amanhecer Alô, mãe, eu não ligo pra mim mais não Que hoje eu vou estourar o todo saldo do cartão E quem você vai me dizer Hoje eu tô pegado até o dia amanhecer Estou, olha que estoura esse chanel Molha as novinhas que tá ficando bom Aqui é só sossego, não tem pra liso não Todo mundo misturado, agora é só ostentação E o nome da música é mistura de uísque É sucesso em todo o Brasil E essa é a nossa Alô, meu composto adiante, Nil Silva É na matéria, mas é gostosa do meuzinho Bancadão Frenetia, Fabiúma Fabiúma Uou, sim Essa é pra tomar cachaça e ralar o chifre com o chão Isso não é atração, não é pedrada, viu Grave é disso, eu lê E parará, tererere, parará, tererere Fabiúma Uou, sim Vou ter uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Com ICDs, o top dos paridões Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Pegada devagar E aí, ó Quantas vezes eu falei A galera aqui tá bebendo com força, viu Para que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Por favor, fala agora Por favor, eu preciso só saber Olha aqui meu grande amor Oh, diga pra mim Oh, diga pra mim Ah, oh, diga pra mim Qual a razão Oh, nessa triste solidão Uh, uh, eu disse Essa é pra tomar cachalça e ralar o chifre no chão Vai que ele vai Ha, 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 ha Fabio Nora Uh Quantas vezes eu falei Oh, para que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Oh, por favor, fala agora Oh, por favor, eu preciso só saber Pegada devagar Pegada devagar Oh, sou o meu grande amor Oh, diga pra mim Ah, onde está Oh, ah, oh, diga pra mim Qual a razão Essa triste solidão Essa triste solidão Olha aqui meu grande amor Oh, ah, oh, diga pra mim Ah, onde está No beck vocal Edson Teclas Oh, diga pra mim Qual a razão Essa triste solidão A galera que tá bebendo com força Fabio Nora Oficial Já vamo todos ao viva Seu nome de Ricardo Cedês Fixagens Edson Teclas Estúdio Digital E parará, parará